A conta de luz vai ficar ainda mais cara para os 24 municípios atendidos pela Enel, desculpe, no estado de São Paulo. É que além do aumento de 52% na bandeira tarifária, que cobra um adicional por consumo, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou ainda um reajuste de mais de 11% para os consumidores residenciais e de quase 4% para a indústria e grandes comércios já a partir de julho. A justificativa da Enel é que o pedido de reajuste se deve à alta da inflação e dos custos da energia.